Tinha que ficar até sexta-feira pra apreciar uma fã das águas. Mas diga lá, o nome do lugar aqui pra eu poder guardar, cara, Don Quixote. Café Don Quixote, Café Livraria, Piano Bar, Brechó também. E etc. Brechó também? Brechó também. Brechó na peça que vocês estavam ali na frente. É, eu tinha livraria ali, mas eu não vi o Brechó. Acrescenta o etc.